Isto não é um inseto, isto não é um inseto, isto também não é um inseto, este aqui tem patas demais, este aqui tem o tipo errado de asas e este não é um inseto porque tem mandíbulas grandes demais, o termo inseto tem sido usado por muita gente para qualificar uma coisa ruim, quando alguém não gosta de alguém, xinga de inseto, mas para quem tem grande interesse em insetos, eles são uma coisa especial. O Mundo Secreto dos Jardins Verdadeiros Insetos Distribuição Sinapse Como muitos insetos, esses seres começam a vida como ovos, e alguns desses ovos podem ser lindos, em algumas espécies muito coloridos, e às vezes meio esquisitos e com belos formatos. Em quase todos os casos, são desovados em pequenos cachos, em geral com 20, 30 ou 40 ovos, em algum lugar na vegetação, e é muito comum haver ampla distribuição deles. Quando o ovo finalmente choca, o que emerge é chamado de ninfa. As ninfas desses bichinhos são criaturas que, de certa forma, se parecem muito com adultos. Geralmente são apenas versões menores, mas também podem parecer bastante diferentes. As cores ainda não são bem amadurecidas, eles têm asas, são criaturas com estruturas bem miudinhas, pequenininhas com patas e estruturas bem diferentes em tamanho e forma. Uma coisa que não muda muito da forma de ninfa para o estágio adulto é o método de alimentação. Na verdade, mesmo na forma de ninfa, esses predadores continuam sendo predadores. Em geral, não tem nem tamanho nem força, por isso tem que escolher presas menores. Precisam procurar criaturas como pulgões ou outros insetos de corpinho macio. Se uma espécie de perceveja, em particular, primariamente se alimenta de planta, então geralmente as formas ninfais também se alimentam. Como eu já disse, podem ser um pouco mais seletivos sobre onde se alimentar. Alimentam-se de criaturas jovens, menores e mais tenras. Por exemplo, percevejos de laço são apenas comedores de plantas. O adulto suga o suco das plantas e todos os filhotes fazem o mesmo. Os percevejos de laço se alimentam da vegetação de uma forma parecida com a dos pulgões. Eles introduzem seu probóscide na planta, digerem o material celular das folhas e sugam o fluido que resultou. O que é interessante no caso dos percevejos de laço é que eles mostram um comportamento maternal. Você vai poder observar que as fêmeas cuidam da cria, tomam conta, protegem, indicam a ela o melhor lugar onde se alimentar e esse tipo de coisas. Mas a hora em que são mais absolutamente eficientes é quando defendem os filhotes contra algum predador. Se a fêmea do percevejo de laço, acompanhada de um grupo de filhotes, se depara com o perigo de uma larva de formiga-leão faminta, ela tem que reunir os filhotes como um pastor faz com seu rebanho, deixando todos juntos e indo na mesma direção, afastando-os do predador e dirigindo-os para um território mais seguro. As nifas de percevejos de laço são totalmente indefesas e, claro, há um grande grupo que é sempre ameaçado por um predador. Se uma larva de formiga-leão puder fazer o que quiser, ela vai abrir caminho encomendo-as como uma máquina de ceifar. Portanto, se uma fêmea puder reunir sua cria e levá-la dali em segurança, vai salvar muitos filhotes da morte certa. É claro, há muitos outros perigos do caminho, e se locomover pelo jardim também pode colocá-las em perigo. Um inseto à espreita também ficaria satisfeito de pegar alguns filhotes, mas a fêmea de percevejo de laço vai fazer o seguinte, vai se colocar entre a cria e o perigo e então se preparar para a luta. As criaturinhas embusteiras costumam ter uma aparência estranha, porque parecem parte de uma planta. E o motivo disso é que elas gostam de se esconder em áreas de grande trânsito, como sobre uma flor, aonde muitos insetos virão para se alimentar do néctar. Ali elas esperam que alguém caia nas suas garras. Nem sempre conseguem o que querem, claro, e há sempre o risco de que, enquanto estão ocupados espreitando sobre uma flor, alguém também esteja espreitando atrás deles. Mas na verdade, eles sempre têm um truque sobre a manga. Esses embusteiros, como diversas outras espécies, lançam um terrível spray tóxico e faz ao atacante uma surpresa bem desagradável. Embora todos esses bichinhos miúdos tenham certa característica em comum, o que é maravilhoso nesse grupo é a variedade de cores, formas e tamanhos, comportamentos e estilos de vida. A pura diversidade. Há várias espécimes no seu jardim, em todo um mundo de criaturas estranhas para se conhecer. Swing and sway is sure okay But I'll take jitterbug any day When I want to cut a rug How I love that jitterbug Jumping jive is really killing But jitterbug is the most thrilling I won't stop to drink a jug Cause I love that jitterbug Some folks go for waltz and tango Even polka too But if you want that bingo bango Well only jitterbug will do Jitterpops and jittermamas Jitterbug in their pajamas Jitterstomp and jitter swing Jitterbug is still the king So all musicians stop and listen Play with heart and soul When that beat is really sweet Você pode ficar espantado ao saber como essas criaturinhas podem se dar bem. Elas conseguiram se espalhar largamente, povoando quase todos os cantos do globo e são altamente prolíficas. Na verdade, os embusteiros têm conseguido colonizar muito bem um ambiente que muitos outros insetos acham inóspito. O interessante respeito desses bichinhos é sua incrível diversidade. Há tantos deles que há diferentes formas de solucionarem os pequenos problemas da vida. Tantas cores e ciclos de vida, tantas formas diferentes com que se apresentam. Realmente eles são um grupo de criaturas absolutamente fascinantes. É isso que atrai para o seu jardim uma coisa maravilhosa. Se você olhar bem de perto, há uma boa chance de encontrar um outro bichinho miúdo, uma outra criatura fascinante sobre quem aprender. Para mim, isso já é metade do charme do jardim. Há mais de 80 mil diferentes espécies de percevejos e algo em torno de 8 a 10% de todas as espécies de insetos são desse tipo. Eles possuem diferentes incríveis formas e funções e ocupam quase todo tipo imaginável de nichos terrestres e aquáticos. Eles têm uma enorme coleção de cores, vários formatos estranhos de corpo, comportamentos esquisitos, métodos interessantes de defesa e de dispersão. Podem representar muitos papéis diferentes no jardim e são quase universalmente distribuídos pelo mundo. Eles são um grupo muito, muito bem sucedido. A CIDADE NO BRASIL Um lugar que eles conseguiram explorar melhor do que muitos outros grupos de insetos é o mundo aquático. Embora toda a vida tenha começado a partir de algum ponto da água, muitos insetos não são especialistas em explorar esse ambiente. Mas esses miúdos vêm fazendo isso muito bem. Um dos maiores insetos que existem sob a água é a barata d'água. Esses gigantes da água são grandes predadores, medindo muitos centímetros, e conseguem pegar presas bem grandes como peixes e larvas de lavadeiras. E são criaturas com uma aparência horrível. Percevejos d'água são uma outra espécie aquática. Tornaram-se craques em locomover-se de uma forma incomum, de cabeça para baixo, no mundo subaquático. E são predadores eficientes nesse ambiente. Há ainda criaturas como o escorpião da água. São predadores que ficam pacientemente parados num lugar, aguardando que alguma coisa passe ao seu alcance. Todas essas pequenas criaturas já exploraram o mundo aquático de uma maneira bem parecida. O que guardam em comum é o fato de que todos têm que se alimentar usando as partes cortantes e sugadoras da boca. Outra curiosidade sobre essa população é que cada um deles precisa respirar o ar diretamente. Nenhum deles tem qualquer estrutura como gelras que lhes permitam retirar o oxigênio diretamente da água. Eles precisam, como nós, continuamente voltar à tona para reabastecer o suprimento de ar. É a ponta do abdômen que eles usam, porque, como todos os insetos, eles não respiram pela boca. Respiram por pequeninas aberturas em seus abdômenes, conhecidas como espiráculos. Ao construir um lago no jardim, pode estar certo de que uma dessas criaturinhas aquáticas vai aparecer. Mesmo que seja uma pequena proporção, será explorada por algum visitante ou um tipo de inseto aquático. A maioria dos insetos passa por uma série de estágios, em geral chamados de ovo, larva, pulpa e adulta. A isso se dá o nome de metamorfose completa. Duas criaturas que sofrem essa metamorfose são bons exemplos, borboletas e mariposas. A lagarta não se parece nada com uma borboleta e, entre esses dois estágios, elas precisam passar por uma incrível mudança de estrutura e funções. Os percevejos não sofrem metamorfose completa. Dizemos que sofrem metamorfose incompleta. Eles começam como ninfas. À medida que crescem, vão descartando uma a uma as velhas peles e criando novas. Isso permite a expansão do seu corpo. Quando uma ninfa entra num novo estágio, o exoesqueleto fica temporariamente macio e flexível para que ela possa crescer. Nem sempre elas têm o mesmo tipo de coloração. Podem ser claras e translúcidas, até que a nova camada exterior enrijeça. Quando descartam a pele velha, o que deixam para trás é um exoesqueleto vazio, como uma pequena casca com o feitio do seu corpo. Muitas dessas criaturinhas passam por cinco a seis mudanças a partir do estágio de ninfa, cada vez mais se aproximando da forma final, o estágio adulto. Esses insetos são tão específicos que, na verdade, deveríamos usar um termo mais técnico ao nos referirmos a eles, pois são insetos da ordem hemíptera. O que eles mais têm em comum é que pertencem a um grupo altamente variável. Mas tem uma coisa que podemos dizer sobre eles. Quase todos têm um mecanismo bucal projetado para furar ou sugar partes conhecidas como rostro. Uma outra coisa é que, embora todos tenham quatro asas, muitos têm as duas asas anteriores mais rígidas do que as posteriores. As asas anteriores são divididas ao meio. A primeira pode ser bem dura e também pode servir como uma armadura de proteção. As pontas das asas, contudo, são membranáceas e transparentes, como são as posteriores, que se dobram para dentro. Este é o padrão de asas característico que identifica a maioria dessas criaturinhas. Se você os comparar, por exemplo, com um besouro, verá um sistema diferente em que as asas dianteiras são bastante rígidas, quase como placas de metal. Não são suficientemente membranosas para que batam como as outras. Ao invés disso, elas formam uma estrutura rígida que pode ser usada para pairar e como elemento direcional. Existe um outro grupo conhecido como homóptera, que não tem essa divisão característica nas asas. Também são insetos bastante específicos, e como os hemípteras têm esse mecanismo bucal projetado para sugar. Alguns membros comuns dessa família são, por exemplo, os pulgões e funis de plantas, um grupo muito interessante, alguns dos quais têm o corpo em formatos incrivelmente exóticos. As cigarras estão entre os mais conhecidos. São elas que cantam mais alto nas árvores no final do verão, mas também estão entre os grupos mais fascinantes de se observar. Tem asas enormes na fase adulta. São enormes, mas batem relativamente devagar, e por isso é fascinante vê-las voar. De certa forma, os homópteras foram classificados segundo a estrutura das suas asas, mas a forma exata de serem classificados é olhando a estrutura das mandíbulas. Todos eles têm em comum estruturas especializadas que são moldadas para formar partes que sugam. Essa é a marca registrada de todos eles, e essa característica existe em todos os estágios do seu ciclo de vida. As partes feitas para sugar são bem adaptáveis. Se eles querem se alimentar de plantas, basta que introduzam essas partes da mandíbula no tecido da planta, dissolvendo com enzimas digestivas e extraindo os fluidos. Embora tenham estruturas para o processo de sucção, não têm as partes próprias para a mastigação que muitos outros herbívoros possuem. Quando você vê uma lagarta mastigando a ponta de uma folha ou folhas cortadas e partidas em pedaços, não é uma coisa que os homópteras façam. O processo de alimentação deles dá-se apenas através de mandíbulas próprias para a sucção. Mas é claro que eles conseguem retirar nutrientes de muitas partes das plantas. Os homópteras alimentam-se de qualquer tipo de líquidos das plantas, incluindo o néctar, por exemplo, assim como os sumos de qualquer tipo de fruto ou frutinha do campo. O CRIQUE O CRIQUE O CRIQUE Mas eles não se restringem apenas a ficar se alimentando das plantas. Muitos são predadores. Alguns são predadores muito importantes no jardim, porque têm um apetite incrivelmente voraz. Por exemplo, os percebejos assassinos passam muito tempo perambulando sobre a superfície das plantas, procurando lagartas, besouros ou qualquer espécie de pequenos insetos. Quando encontram um, saltam e agarram com as pernas dianteiras, que são cobertas por uma secreção adesiva. Assim como um papel pega moscas. E cravam a mandíbula dentro do tecido da sua presa. Eles têm um motivo para isso. Querem sugar o sangue da vida. Isto é, os fluidos corporais da cavidade do corpo desse inseto. Nem sempre conseguem digerir nutrientes suficientes assim. Então, muitos desses predadores fazem o seguinte. Introduzem com seu probóscide veneno que imobiliza parcialmente a presa. E então, eles começam a destruir os tecidos dela. Essencialmente, eles estão praticando digestão externa. Transformam os órgãos internos da presa numa sopa de forma que possam tomá-la como se fosse através de um canudo. E ao terminarem, todos os restos do inseto presa são apenas uma carcaça vazia. E é a voracidade do apetite dessas pequenas criaturas que faz com que sejam tão importantes no seu jardim. Não é tão fácil ser predador. É muito mais fácil ser herbívoro. A comida já está à mão. Os predadores têm que ser maiores, mais rápidos e mais bem equipados do que sua presa. E as presas não estão exatamente passivas. Elas estão buscando rapidamente se adaptar a essa luta a predador-presa. Se os predadores não se aprimorarem consistentemente dia sim, dia não, eles simplesmente não comem. Criaturas de corpo macio, como as lagartas, são logicamente presas ideais para muitos pequenos predadores. Elas têm um conteúdo cheinho de líquido e não têm uma estrutura que funcione como armadura ou defesa para se proteger. Então, quando um percevejo predador introduz as partes da sua boca numa lagarta, faz furos com facilidade. Criaturas de corpo macio, como as lagartas, faz com facilidade. Isso, é claro, faz com que essas criaturinhas sejam muito importantes no jardim por serem predadores que controlam algumas das piores pestes de plantas. As lagartas, como é sabido, podem ser muito prolíficas no jardim. Podem abrir caminho destruindo uma boa parte do material do seu jardim. E percevejos podem ser sua melhor defesa contra elas. Não existe um percevejo específico que possa fazer esse trabalho sozinho. Na verdade, precisa haver uma enorme diversidade de criaturas e os percevejos fazem parte dessa temível coleção de predadores que estão lá fora protegendo o seu jardim. O único meio que eu conheço de fazer isso funcionar, o único meio de encorajar esse exército a trabalhar para você, é ter um jardim bem variado. Muita diversidade de espécies, muita diversidade estrutural e uma certa quantidade de tolerância. Porque quando você tenta controlar uma peste em particular, você pode varrer muitos desses pequenos predadores, predadores voadores e vespas que também controlariam certas pestes no seu jardim. Então você terá um efeito cascata em seu jardim. Então por que não ter um pouco de tudo e saber que você tem um exército de predadores que está trabalhando para você? Por isso eu digo, agradeça por toda a diversidade no seu jardim. A gloriosa variedade de percevejos é valiosa para fazer do seu jardim um lugar melhor e mais interessante. A gloriosa variedade de percevejos é valiosa para você. A gloriosa variedade de percevejos é valiosa para você. A gloriosa variedade de percevejos é valiosa. A gloriosa variedade de percevejos é valiosa para o seu jardim.